Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hemofilia, o distúrbio hemorrágico que precisa de atenção redobrada. A renda média dos paraenses foi de R$ 1.355,00. A quinta conferência, Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. Igreja de Belém promove a campanha Kit Escolar. A lei altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna a lei seca mais rígida. Mais de 300 pessoas afetadas pelas chuvas no município de Paragominas, no nordeste paraense. Exposição, isolamentos e fluxos mostra o cotidiano belemense e a simplicidade de moradores de alguns bairros da capital paraense. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre câncer nos ossos. Hoje é quarta-feira, 18 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Uma doença hereditária, incurável e caracterizada por sangramentos espontâneos. Estamos falando da hemofilia. O distúrbio hemorrágico é causado pela insuficiência de fatores coagulantes no sangue e quando não tratada, pode levar à morte por hemorragia. Quando uma pessoa normal passa por algum tipo de corte ou ferimento, as proteínas presentes no corpo começam a agir para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de hemofilia não possuem essas proteínas e por isso sangram mais que o normal. Dona Jane, que tem dois filhos com a doença, conta a situação enfrentada quando há algum tipo de corte. Tem sangramento intenso, por qualquer corte, dente, quando eles perdem, se eles se baterem, somente quando eles se cortam. Aí o sangramento é extenso, se não tiver o fator em casa, a gente tem que pregar eles e prontamente levar para um socorro, então direto para o hemópolis. A hemofilia é uma desordem da coagulação do sangue, que é ocasionada por defeitos em algumas proteínas que estão envolvidas com a coagulação, que são duas proteínas que são chamadas de fator 8 e de fator 9. Além da hemofilia, existe uma outra doença da coagulação que é muito comum, chamada de doença de von Vellebran. É uma coagulopatia que tem herança hereditária, ou seja, é passado de geração para geração. A hemofilia é uma doença genética. É uma doença hereditária. No caso da hemofilia, ela é, a gente chama, ligada ao X, é o cromossomo feminino. As mulheres são as portadoras e os homens é que são os afetados. O tratamento pode ser feito com a reposição intravenal do fator deficiente. O tratamento da hemofilia A é realizado através da infusão do fator 8. O tratamento da hemofilia B é a infusão do fator 9, e é uma infusão que é intravenosa, ou seja, é uma ejeção na veia. Quem tem doença de von Vellebran utiliza outras medicações, tal como o acetato de desmopressina e também o fator de von Vellebran. De acordo com o Ministério da Saúde, existe cerca de 12 mil pacientes hemofílicos no Brasil. O Pará é o quinto estado com o maior número de pacientes que apresentam esse distúrbio hemorrágico. A Fundação Hemocentro do Pará tem um importante papel no auxílio ao tratamento de pacientes com hemofilia. A Fundação Hemopa, por ser a referência no atendimento e tratamento de pacientes com hemofilia e outras coagulopatias, vem durante esses 40 anos de sua instituição, recebendo desde o momento do diagnóstico clínico e laboratorial, como também do seu tratamento. Cerca de 850 pacientes são cadastrados na instituição em todo o estado. No nosso estado, nós possuímos em torno de 850 pacientes cadastrados. Inclusive, será apresentado no painel de hoje à tarde como é o perfil dessas coagulopatias no nosso estado. E todos estão cadastrados e referenciados dentro das unidades da Fundação Hemopa. Com a finalidade de disseminar conhecimento acerca da patologia, foi realizado o primeiro Fórum de Política de Saúde às Pessoas com Hemofilia e outras coagulopatias hereditárias. A programação foi realizada ontem no auditório do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará. Tem uma importância muito grande esse fórum no dia de hoje. Primeiro, a gente está com um projeto compartilhando informações. Eu acho que conhecimento é tudo. O paciente bem informado vai aderir muito mais ao tratamento, vai saber as formas de tratamento que ele pode fazer e isso vai ajudar muito. E depois, essa discussão da sociedade, primeiro, para o conhecimento da doença, porque ainda é uma doença pouco conhecida. E esse debate com a sociedade, eu acho que é fundamental até para o paciente saber as formas de tratamento que ele tem, os direitos que ele tem e os deveres que ele tem também. Então, eu acho que todo o fórum é importante essa discussão dos tratadores e da sociedade e das autoridades. Diversas entidades participaram do evento. Entre elas, a Associação Paraense de Portadores de Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias. Nós temos, o nosso papel é de advogar pela melhoria desse tratamento, ter o olhar do paciente enquanto usuário, porque todo tratamento é feito dentro do âmbito do SUS, então nós precisamos muito desse sistema. Então, fazer ele funcionar, operacionalizar de uma forma em tempo que possa preservar a vida e a qualidade de vida desse paciente é a nossa bandeira, é a nossa luta. No evento, pacientes e seus familiares expuseram dúvidas e dificuldades. Eu sou hospitais, que nem todos sabem como tratar. Às vezes eles não fazem nem questão assim, dizem, ah, hemofílico. Naquela época, então, era muito ruim mesmo. Eles diziam que não sabiam o que era hemofílico. Eles diziam, olha, uma deficiência no fator de coagulação. A maior dificuldade é quando eles enxergam e acontecem pela parte da noite, porque os postos de saúde não são preparados para atender. Aí, às vezes, a gente tem que se locomover de onde a gente mora, por hemopa, aí é uma distância, dificuldade do ônibus. Mas agora, como eles estão fazendo a profilaxia, já ajuda mais. Eles já fazem duas vezes na semana, o outro faz três vezes na semana. E agora já está melhorando mais. O Pará registrou o menor rendimento do país no ano passado. A renda média dos paraenses foi de R$ 1.355,00. No Brasil, a população mais rica recebe cerca de 36 vezes mais que os 50% mais pobres. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. No estado do Pará, as mulheres ocupadas recebiam 62% do rendimento recebido pelos homens em 2017. Em termos nacionais, as mulheres recebiam em torno de 77% do valor pago aos homens. Os dados da pesquisa também mostram que o número de pessoas em situação de extrema pobreza no país passou de 13,34 milhões em 2016 para 14,83 milhões no ano passado, um aumento de mais de 11%. Segundo o IBGE, a queda da renda no Pará tem relação com a redução dos empregos. E agora vamos falar da greve dos rodoviários aqui em Belém. Até a noite de ontem, nenhuma das reivindicações do Sindicato dos Rodoviários da Grande Belém foi atendida após a reunião com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros. Uma determinação judicial expedida pela desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho obriga a categoria a rodar com pelo menos 80% da frota em caso de greve. A proposta dos rodoviários visava a regularização da carga horária de trabalho, R$ 700 de tique alimentação e o aumento salarial de 10%. Caso as demandas dos trabalhadores não sejam atendidas, será convocada uma Assembleia Geral da categoria para avaliar a implantação do estado de greve. O Ministério da Educação mobilizando as escolas de ensino fundamental de todo o país para a quinta conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. A conferência trabalhará a temática Vamos Cuidar do Brasil, Cuidando das Águas, levando a Brasília 370 adolescentes dos estados participantes. Em Altamira, os trabalhos já começaram. Água é vida. Todo mundo já deve ter ouvido essa premissa, que geralmente vem acompanhada do alerta de que esse recurso pode acabar. E esse tema está sendo abordado nas escolas municipais. Na Instituição Educacional Deodoro da Fonseca, muita animação. É a conferência escolar que tem a proposta de conscientizar os mais de 500 estudantes sobre o respeito ao uso e preservação das áreas. Bom, esse na verdade é um desafio que foi dado a todas as escolas, né? É uma proposta, então, do governo federal, com iniciativa também a apoio do Ministério do Meio Ambiente, MEC. E a proposta é que as escolas possam desenvolver algum projeto que venha solucionar o problema da água. E no nosso caso aqui, foi toda a mobilização dos professores, né? Os coordenadores, professora Caena, professora Oslan, professora Edna, Regina. E aí, a coordenação de todas as pessoas, para os alunos, mobilização para que eles pudessem fazer esse projeto relacionado à nossa situação, que a proposta, no caso, é da captação de água da chuva, né? Para que abasteça um recipiente, um lugar, e aí, assim, essa água ser utilizada tanto para a limpeza da escola quanto para a horta que nós vamos construir esse ano, né? Para irrigar, então, a nossa horta. Os alunos tiveram 15 dias para colocar em prática os trabalhos, baseado no tema escolhido pelo colégio, armazenar para não faltar. Nós estamos defendendo vários temas, né? Então, o mais importante deles é a captação da água da chuva, por meio de calhas. A nossa proposta é implantar calhas na escola, em torno da escola, para captar essa água da chuva e fazer com isso um reservatório, uma cisterna. E com essa água, a gente vai utilizar todo o corpo físico da escola, na limpeza, as meninas da cozinha lavando o pano, enfim, em situações que a gente pode estar reutilizando essa água. Eles trabalharam o tema elaborando projetos voltados para a reutilização, captação e economia de água na escola. Na mesa, profissionais que avaliaram as apresentações. A gente vai aprendendo cada dia, mas sempre a gente acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. Então, participar do projeto abriu várias portas para a gente, para a gente poder saber mais, se conscientizar do nosso planeta, que está se acabando, infelizmente. Cuidar da água, né? Sim, vamos cuidar do Brasil cuidando das águas, porque água é vida, então se a gente acaba com a água, a gente acaba com a nossa vida. Então vamos cuidar do nosso Brasil cuidando das nossas águas. Com o tema Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas, os eventos preparatórios nas escolas municipais fazem parte da programação do Fórum Mundial das Águas, que será realizado em Brasília. A realização da conferência é uma iniciativa do Ministério da Educação, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que envolve mais de 71 mil escolas, sendo cerca de 62 mil do ensino fundamental. Através da comunidade escolar, a ideia é contribuir para que os alunos mudem seus hábitos diários em relação à água. O objetivo é alcançado. No final de todo o trabalho, a gente vê o aprendizado também deles, né? A conscientização e tudo isso é muito interessante. Eles começam a ter, é saber um pouco mais sobre a utilização da água, sobre aquele pinguinho de água que fica lá jorrando da torneira, curiosidades que às vezes eles não sabiam, e aí passam também a levar para casa essa ideia de cuidar, de ser conscientes quanto ao uso da água. E são os próprios alunos que confirmam isso. Eu queria que todo mundo se conscientizasse para não desperdiçar água em suas casas, e os alunos que estiverem assistindo passarem para os seus pais, e na sua casa, para a vizinhança, para ninguém desperdiçar água. O dia 19 de abril de 1648 foi a data da Batalha dos Guararapes, ocorrida no estado de Pernambuco. Pela primeira vez, índios, negros, brancos e mestiços uniram-se contra o invasor holandês no território brasileiro. A vitória da União dos Povos culminou com a expulsão dos holandeses e deu sentido à palavra pátria. Este fato legitimou o nascimento do Exército Brasileiro. E para celebrar esta data, o Comando Militar do Norte realizará uma programação especial aberta à sociedade para o Dia do Exército, que acontecerá no dia 19 de abril. Na data, acontece uma solenidade cívico-militar na Praça da Bandeira, a partir das 9 horas da manhã. No mesmo local, o Comando promoverá a exposição de materiais militares de organizações militares do Exército em Belém e orientação na área de saúde. A programação seguirá até o meio-dia da quinta-feira. No mês de fevereiro, o estado do Amapá registrou ao todo 24 crimes violentos que resultaram em mortes. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ao todo, foram registrados 21 homicídios e 3 casos de latrocínio. Em fevereiro, não houve registro de crimes de lesão corporal seguida de morte. Em janeiro, foi registrada, em média, uma morte violenta por dia no Amapá. A informação da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá revela que o mesmo período do ano passado foi menos violento, com 14 homicídios e um latrocínio registrado em fevereiro de 2017. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A lei altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna a lei seca mais rígida. Mais de 300 pessoas são afetadas pelas chuvas no município de Paragominas, no nordeste do Pará. E exposição, isolamentos e fluxos mostra o cotidiano belémense e a simplicidade de moradores de alguns bairros da capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de solidariedade. Transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da educação. Essa é uma iniciativa do Centro Alternativo de Cultura, pertencente à Capela de Lourdes, que este mês está promovendo a campanha Kit Escolar. O Centro Alternativo de Cultura está arrecadando lápis, cadernos, canetas e outros itens escolares, com o objetivo de ajudar no processo de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes. O objetivo do CAC, como obra missionária, é promover processos educativos humanizadores, transformadores, com crianças e adolescentes, em vista da defesa dos direitos humanos, da promoção da justiça socioambiental e do empoderamento dessas crianças como sujeitos de direito. O Centro Alternativo de Cultura, Padre Fred, existe há cerca de 27 anos nas dependências da Capela de Lourdes. Ele oferta a crianças e adolescentes em situação de risco social, educação comunitária. Pelo menos 300 crianças são atendidas pelo projeto. A obra social e missionária dos jesuítas da Amazônia funciona no prédio anexo à Capela de Nossa Senhora de Lourdes, que fica na Avenida Governador José Malcher, em Belém. Ele tem essa missão de possibilitar processos formativos e educativos para crianças e adolescentes nas periferias e ilhas de Belém. E uma forma de a gente conseguir recursos para poder manter esse trabalho, que vive praticamente de doações, é a campanha Kit Escolar. que acontece sempre no período de março e abril de cada ano. Então, o objetivo da campanha é agariar fundos para a gente conseguir o material escolar das crianças ou até doações também. Quem não pode doar o dinheiro, pode doar o material escolar. Nove comunidades situadas em áreas periféricas da região metropolitana de Belém são atendidas e outras três são da região das ilhas. A nossa perspectiva é de conseguir os 300 kits para poder possibilitar o trabalho das nossas crianças, que além do kit escolar, também precisam de outros materiais pedagógicos, recursos pedagógicos que são desenvolvidos nas comunidades e que as nossas voluntárias precisam. Então, a ideia do kit é, além de conseguir o material das crianças, conseguir esses outros materiais também para desenvolver o trabalho. Além da entrega dos kits escolares, as crianças recebem capacitação educacional. Nas comunidades, quem atende as crianças, geralmente são voluntários moradores da própria comunidade. Estão lá o tempo todo, dura em torno de duas horas o atendimento, duas ou três vezes por semana. Nós trabalhamos com círculo de cultura, com educação popular, com educação socioambiental, arte e educação. As doações podem ser feitas tanto em dinheiro como em material escolar. Então, a campanha está sendo feita aqui diretamente na Capela de Lourdes, todos os domingos. Quem quiser doar pode vir fazer sua doação. Tem um envelope que você pode depositar a sua doação, mas também está sendo divulgada nas escolas, algumas escolas, alguns pontos estratégicos, empresas, que também possam colaborar conosco. Quem preferir pode ajudar com o depósito no Banco do Brasil, agência 3024, dígito 4, conta corrente 128095, dígito 3. Caso doador opte pelo desconto, é necessário informar por e-mail, centroalternativo de cultura, arroba gmail.com. Para o assessor pedagógico, a entrega dos kits é uma forma de desenvolver esperança aos pequenos. A reação das pessoas é sempre de acolhida, de espera, de esperança desse projeto chegar até lá. Tivemos, inclusive, algumas comunidades que voltaram conosco para que o CAC pudesse estar presente, mesmo com as dificuldades de acolher do espaço, de se fazer presente lá. Então, é sempre uma atitude de parceria, né? A gente vai na solidariedade, mas a comunidade nos recebe também em solidariedade de atuar conosco neste projeto. E agora nós vamos falar de meio ambiente. Somente 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. O restante, 55%, são despejados diariamente na natureza, o que corresponde a 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano ou quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia. O estudo é feito com base nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que se referem ao ano de 2016, divulgados este ano. E agora vamos falar de trânsito. A partir de hoje, passa a valer em todo o Brasil a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna a lei seca mais rígida. Agora, quem cometer homicídio ou provocar lesão grave ou gravíssima enquanto estiver dirigindo sob efeito de álcool ou de outra substância psicoativa pode ir preso e cumprir pena maior. No caso de homicídio, as penas do artigo 302 foram ampliadas. O que antes era de 2 a 4 anos, agora passa a ser de 5 a 8 anos de reclusão. Atualmente, os motoristas que praticarem lesão corporal culposa na direção do veículo automotor estão sujeitos à pena de detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. No caso de ocorrer homicídio culposo, há um aumento de um terço da pena. Mais de 2 mil famílias estão sendo convocadas na pré-seleção do programa Viver Bem, Minha Casa, Minha Vida para o empreendimento Quinta dos Paricás, no distrito de Outeiro. Priscila Pineiro tem mais informações. A lista completa com o nome dos candidatos pode ser conferida no site www.belen.pa.gov.br De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, os candidatos pré-selecionados devem se dirigir até a sede do SEAB, que fica na Avenida Júlio César, próxima à Avenida Centenário, munidos de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. Os candidatos que portarem algum tipo de deficiência também devem apresentar laudo médico. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. A literatura médica estima que 50 casos de câncer ósseo por ano aqui no Pará. A maioria desses casos é subnotificado, o que eleva a quantidade de óbito. Para falar sobre esta doença, que tem o diagnóstico precoce como peça fundamental, a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica se reúne aqui em Belém. A partir de amanhã, Belém vai receber ortopedistas de todo o Brasil. Vai ser a primeira vez que a região norte vai sediar o Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica. Para que a gente possa saber a importância desse evento aqui na capital paraense, aqui ao meu lado está o doutor Fernando Brasil. Ele representa o Hospital Infantil Otávio Lobo. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode desde já enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 98802-3444. Doutor Fernando, quando a gente fala que a capital paraense vai trazer esses médicos de todo o Brasil para falar de saúde e principalmente quando a gente fala de Oncologia ligada a essa área ortopédica, como é que a gente vê a importância disso? Com certeza é um evento muito importante, principalmente para divulgar a especialidade no meio médico, já que é uma especialidade pouco conhecida. Para isso, a gente conseguiu trazer esse maior evento da Oncologia Ortopédica do Brasil para Belém do Pará. E a nossa área de atuação, ela é multidisciplinar. Não engloba somente Oncologistas Ortopédicos, mas sim Oncologistas Pediátricos, Radiologistas, Patologistas. É uma multidisciplinaridade discutindo um tema de importância da saúde da população. Agora, doutor, o trabalho realizado aqui na região norte, principalmente em Belém, a partir do Hospital Afiloiola, Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, também serviram de base para que esse evento chegasse na nossa capital. Sim. Nos últimos anos, Belém teve um crescimento do ponto de vista nessa especialidade, em que com o surgimento do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, a sua atuação no meio da população, além da criação da clínica de Oncologia Ortopédica dentro do Hospital Afiloiola, serviu de alavanca para aumentar o número de pacientes nesta especialidade, a procura desses pacientes. E isso serviu como base para que a gente conseguisse pleitear a vinda do Congresso Brasileiro para cá. E o que o senhor pode falar para a gente sobre a programação desse evento? Quais são as principais discussões? Como é que serão as reuniões? O Congresso começa na quinta-feira, amanhã, no dia 19, e vai até o dia 21. E para isso a gente conta com ortopedistas, oncologistas de renome mundial e nacional para estar ministrando palestras em forma de temas livres, crossfires, discussões, palestras internacionais. Com a gente vai estar o chefe da Universidade do Japão, nessa área, da Universidade da Flórida, de Houston, do MD Anderson Cancer Center, também do Royal Hospital de Bergman, na Inglaterra. Então a gente tem, assim, realmente a ortopedia oncológica do mundo vai estar discutindo todos esses assuntos aqui em Belém nesses dias. Ainda é possível se inscrever? Médicos de outros estados também podem participar? Podem, sim. O principal objetivo é a divulgação da nossa especialidade. E não é um congresso feito só para oncologistas ortopédicos, porque a gente precisa saber até para quem encaminhar os pacientes, para que médico, para que especialidade. Por isso que é importante realizar um evento desse com foco na multidisciplinaridade. As inscrições, elas ainda estão disponíveis e serão realizadas no local do evento, pelo site, que é o cbo.med.br. Já não temos como mais fazer inscrições, por estar muito próximo do evento. Mas o congresso vai acontecer aqui em Belém onde, doutor? Será realizado no Hangar. Nesses dias de 19... De 19 a 21 de abril. Tá certo. A gente agradece a sua presença. Fica o convite para todos os profissionais da área médica que estão assistindo a gente para participar desse congresso brasileiro de oncologia ortopédico que vai acontecer a partir de amanhã aqui na capital paraense. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira será chuvosa em Sinop, no estado do Mato Grosso. A previsão é que chova a qualquer hora do dia e também há previsões de trovoadas. A temperatura mínima deve ficar em 23 graus, com máxima de 27. No município de Alenquer, na região do Baixo Amazonas, o dia será nublado com possibilidades de chuva passageira. Os termômetros variam entre 23 e 29 graus. E na cidade de São Miguel do Guamá, o dia será encoberto por nuvens carregadas de chuva. A previsão de chuva é ao longo de todo o dia. O sol aparecerá rapidamente. Os termômetros marcam a temperatura de 22 a 28 graus. E falando sobre o clima, mais de 300 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município de Paragomenas, no nordeste do Pará. Cerca de 100 casas foram destruídas, com o rompimento de cinco barragens. Contudo, apenas duas empresas foram notificadas até agora. Ações de cidadania para a recuperação de documentos já estão acontecendo com a mobilização de diversos órgãos. Na madrugada de quinta, fomos surpreendidos com uma forte chuva jamais vista em Paragomenas, que alagou vários bairros da cidade. Dados meteorológicos apontam uma precipitação de mais de 150 milímetros em apenas duas horas. Ainda de madrugada, grande parte da equipe da prefeitura foi acionada para prioritariamente socorrer as vítimas e suas casas em diversos bairros. O padre de São Miguel escutou o apelo do povo paragominense e se mobilizou para arrecadar doações para ajudar as famílias de nossa cidade. Nós estamos fazendo, separando aqui os alimentos, roupas, e a gente vai até as famílias carentes e faz essa entrega para evitar que pessoas que não precisem venham aqui e peguem alimento ou peguem roupa. Então, a gente está tendo todo esse cuidado de chegar realmente às famílias que realmente precisam. Na manhã de sábado, a Igreja Católica Sagrada do Coração de Jesus recebeu milhares de doações. Primeiro foi a iniciativa do padre, junto com alguns membros da igreja. Então, ele reuniu e ficou muito comovido com o que aconteceu em Paragomenas. Então, decidiu sair no comércio, nas ruas, nas casas, em todos os lugares, pedindo. E saiu vestido de hábito. Foi lindo, foi muito lindo. A comoção das pessoas, todo mundo querendo ajudar, entendeu? Todo mundo levando um pouquinho. E eu fiquei muito emocionada. Foram católicos, evangélicos, todo mundo da cidade de São Miguel está muito comovido com o que aconteceu em Paragomenas, entendeu? E está vindo muita coisa ainda. Eles estão mandando, vão mandar, vai chegar mais coisa ainda. Ler ajuda a conhecer novas culturas, histórias e universos. E é uma prática que deve ser estimulada desde a infância. Mas como tornar a leitura mais prazerosa para as crianças? Quantos você aperta um número, ele aparece na janelinha, aperte um ou cinco, viu, só apareceu. Aos seis anos, Sam ele está aprendendo a ler. O universo da leitura ainda está se descortinando para a menina, mas já é uma paixão. Muito. Ler a minha vida. O hábito da leitura deve começar assim, desde a infância. Um incentivo que deve ser inclusive da família. É muito importante que a criança esteja envolvida num ambiente alfabetizador. É importante que a família em si tenha o hábito de ler para que a criança presencie, tenha como exemplo esse ambiente. É importante também que dentro da mobiliária da criança, no seu quarto, ela possa ter à disposição dela esses livros. Outra coisa que é importante para a criança é o lúdico. Então, estar num ambiente onde ela tenha o cantinho dela próprio para a leitura, estimulador, e que essa família valorize esse cantinho da leitura é importantíssimo. A criança, por si, ela deve apresentar prazer em ler. E esse prazer, ele se compõe também introduzindo essas atividades de lazer com os pais para lugares onde ela possa ter contato com o livro. Sair com a criança para uma biblioteca, sair com a criança para uma livraria. Na escola, são muitos os métodos para inserir a leitura na rotina das crianças. Quando a criança, ela não tem esse estímulo todo, a leitura, quando ela está aprendendo, principalmente nós trabalhamos com o primeiro ano e nós trabalhamos sílaba. E nós não podemos hoje trabalhar uma palavra isolada, ela tem todo um contexto, né? Para a criança poder entender e interpretar. Ela tem que visualizar, ela tem que imaginar. Então, a leitura, ela leva a criança à imaginação. Ela vive aquela história. E para que a criança tenha gosto pela leitura, é bom respeitar sua faixa etária, com livros produzidos para elas. Essa editora explica como é feito um livro infantil. O primeiro texto que nos é enviado, se ele vai entreter a criança, porque o livro é um instituto, ele tem que divertir a criança. Se não divertir, a gente não vai conseguir passar os valores que o livro se propõe. O mais importante para o livro infantil, a gente chama que é mostro de texto. Textos pequenos na página. Não adianta você pegar um texto e colocar uma página inteira de texto, que a criança vai olhar isso. Primeiro porque a gente já sabe que a criança não é acostumada a ler. É, ganha tablet, ganha eletrônico, feliz da vida. Vai ganhar um livro, vai olhar, deixar de lado. Então, tem que chamar a atenção. Então, se ela vai abrir o livro, ah, o texto é pequeno, eu vou ler. Então, vai acostumando a criança a gostar da leitura. Então, não adianta forçar a criança a ler. Tem que ir devagarzinho, para ela gostar daquilo, ela absorver aquilo. O Luiz se dedica à literatura infantil há mais de 20 anos. Seu principal personagem é o Jabutigão, aliando a magia dos livros ao teatro. Meu personagem completou agora 22 anos. Eu fiz agora a apresentação de número 969. Já estou caminhando já para mil, que para mim é histórico. Para chamar a atenção dos pequenos leitores, a integração com outras linguagens é importante. Entre elas, a ilustração, um recurso comum nos livros infantis. A gente tenta mostrar na ilustração, na verdade, o que o texto está dizendo. O texto está falando, por exemplo, entre o estudo e a fuga de animais. Então, a gente tem que mostrar isso e ela tem que botar isso na imaginação dela. Também não mostrar tudo, ela também tem que interagir com o livro. Então, às vezes, a gente não bota toda a cena que está escrita naquela página, apenas um pedaço. Para aquilo aqui, ela vai criando na própria imaginação dela, com a criatividade dela, envolvendo a criatividade dela, para ela também construir a história. O pequeno Guilherme gosta dos livros ilustrados e ler já faz parte de sua rotina. Dá para imaginar, tem vários que eu gosto de ler. A vida de leitor do Guilherme mal começou e ele já sabe quantos livros quer ler. 10 milhões. E falando em leitura, hoje se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. E para comemorar a data, a Biblioteca Municipal José Sarney, em São Luís, realiza desde segunda-feira a Semana do Livro Infantil, com exposições de livros, contação de histórias, oficinas e jogos literários. Ao longo da semana, a programação prossegue com outras atividades voltadas para alunos de escolas do município. Durante o evento, serão homenageados Han Christian Andersen, o maior escritor de contos de fadas do mundo, e Monteiro Lobato, autor do clássico da literatura brasileira, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu me chamo Valsir Monteiro, caboclo paraense, e a dica do livro de hoje é Visagem e Assombração e Encantamentos da Amazônia, série azul e série marrom. Essa série é uma continuação do Visagem e Assombração de Belém, só que naquele livro eu trato só de Belém. Aqui eu trato de histórias de toda a Amazônia clássica, no caso, estados do Acre, Amazonas Pará, Rorema, Rondônia e Opa. Com as histórias da nossa mitologia. São histórias de Boto, de Matinta Pereira, de Iara, de Lobisome, de Saci Pererê, enfim, dos encantados das florestas e das águas da nossa região. O cotidiano belemense e a simplicidade de moradores de alguns bairros da capital paraense estão à disposição do público na exposição Isolamentos e Fluxos. Na noite de ontem, abriu a segunda temporada no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, aqui em Belém. Nas telas, imagens representativas de Belém. Sabe aquele cafezinho que todo paraense gosta? Ou aquela reunião de vizinhos e parentes na frente das casas? Pois elas foram registradas pelo fotógrafo Ciro Almeida. Com abordagem documentária, o fotógrafo mineiro se dedica à figuração de habitantes e trabalhadores nas periferias das metrópoles, com um olhar atento ao corpo, à cor e à ocupação dos espaços. E em Belém não seria diferente. Esse trabalho é fruto de uma vivência de 10 anos vindo à cidade de Belém, ano a ano. E tendo em vista as grandes amizades que eu tenho em alguns bairros da periferia da capital paraense, como o bairro Amai, a Condor, eu passo a circular por essas regiões que a maioria das pessoas dizem que são lugares a serem evitados. Então o trabalho fala um pouco sobre isso, sobre a minha possibilidade de estar nesses lugares, de conhecer, me comunicar e interagir com essas pessoas. E, sobretudo, a possibilidade de que, sob uma perspectiva de não segregação, eu não me tornar uma pessoa reativa e violenta a essas regiões da cidade de Belém. A exposição contempla fotografias realizadas entre 2011 e 2018 em cinco bairros da capital paraense. São Braz, Guamá, Condor, Jurunas e Cidade Velha. E agradou os visitantes. Essa exposição tem um tema muito interessante, que é o ícone da nossa cidade, o Ver o Peso. Eu acho que é muito importante a gente ter cada vez mais essa difusão, essa divulgação desse conteúdo dessas obras no espaço como esse, aqui como um bado. Para o presidente do Banco da Amazônia, a exposição é mais que especial, pois retrata uma realidade desconhecida por muitos brasileiros. A exposição do Ciro Almeida hoje, ele retrata justamente isso. Uma realidade que, para muitos, principalmente do Brasil, para nós de Belém aqui, nem tanto. Mas, para muitos do Brasil, não conhece. Que é a Amazônia das periferias das grandes metrópoles. Nós temos duas grandes metrópoles na Amazônia, Manaus e Belém. E que existe toda uma população, existem milhões de pessoas morando nessa periferia. Quem são essas pessoas que, muitas vezes, passam despercebidas pelo mundo? Então, eu acho que isso, trazer essa realidade, trazer um pouco de reflexão para isso. Como é que essas pessoas vivem, como elas sobrevivem, quais são as atividades econômicas que elas realizam, realizam, é uma reflexão importante para nós da Amazônia. E a exposição segue aberta até o dia 15 de junho, no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas, número 800. As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das nove da manhã, até às cinco horas da tarde. E a entrada é gratuita. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri